Pois é, pessoal. Começou a funcionar o cadastro positivo aqui no Brasil. Entrou em vigor no dia 22 de setembro. A gente nem ficou sabendo disso porque é época de eleição, a votação já vai ser domingo que vem e ninguém está nem falando disso. Vamos entender por que não existe cadastro positivo. Todos esses sistemas de pontuação são negativos. Vamos entender por que isso. Essa notícia foi sugerida por Zé da Budega, Crypto is the Way e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a gente já tem um sistema de crédito social chinês funcionando, pelo menos no que tange a parte de motoristas. Já existe isso no Brasil. Você tem lá os pontos na sua carteira, não é? Quando você faz alguma coisa errada, você leva uma multa e coisa e tal, você perde pontos. Ou seja, lembra aquela coisa distópica do sistema de crédito social chinês? Já existe, meu amigo. A gente já tem isso aqui. Se você ultrapassar 20 pontos, você perde a sua carteira e tem que fazer um monte de coisa. Enfim, é uma dor de cabeça danada. É aquele negócio. Esse tipo de cadastro é sempre ruim, é sempre injusto. Quando é feito pelo Estado, tá? Por quê? Se for feito por uma loja, por uma empresa, por exemplo, as empresas de seguro fazem isso também. Você que é um cliente de uma empresa de seguro, que não usa o seu seguro, que paga o seguro, mas não acidenta com o carro, não tem problema com o carro, o seu prêmio, o prêmio é o que você paga todo mês para a seguradora. Ele diminui com o tempo, o que é justo. E por que eu acho justo a seguradora fazer isso, mas não o governo? Porque a seguradora, se você, por algum motivo, achar que a sua seguradora não está sendo legal, não está te dando o benefício que você merecia e coisa e tal, você vai para outra seguradora. Tem um monte de seguradoras no mercado. O governo não é assim. Você não pode escolher outro governo, outro sistema, outra carteira de motorista, porque aquela é muito injusta com esse negócio de pontuação, né? Então é um absurdo completo o sistema de crédito social chinês que a gente já tem na nossa carteira. Aí o governo veio com uma ideia. Vamos fazer um cadastro positivo. As pessoas que não levam multa, que não infringem a lei, não têm nenhum ponto perdido na carteira, elas vão ter alguns benefícios, né? E é importante notar esse tipo de truque, porque certamente, como eu falei para vocês, essa ideia do crédito social chinês, os governos estão todos pensando em fazer isso. Todo mundo está pensando em expandir essa ideia. E aí a lógica deles é justamente essa. Ao invés de fazer um cadastro punitivo, como é hoje com a carteira, se você perder tantos pontos, você perde a carteira, tem dor de cabeça e coisa e tal, eles querem fazer um cadastro positivo. Se você tem poucas multas, você pode ter desconto no IPVA, você pode ter desconto em taxa da prefeitura, você pode ter um monte de facilidades positivas. Só que, na verdade, isso não é assim, né? Na verdade, o que acaba acontecendo é uma punição ao contrário. A pessoa que tem uma multa, muitas vezes leva uma multa por uma besteira, um troço que não tem nada a ver, um radar escondido, um radar de ganha-pão da prefeitura, armadilha mesmo para pegar motorista, totalmente injusto. No entanto, aí agora ela não tem mais o desconto que ela teria. Isso é uma punição do mesmo jeito. Não existe esse negócio de cadastro positivo, de dar benefícios para pessoas que não perdem pontos, porque, no final das contas, é uma punição para quem perdeu o ponto. É a mesma coisa. Continua sendo um cadastro que pune quem dirige mal. É a mesma coisa, entendeu? Não tem essa lógica de cadastro positivo. Ah, não, você é um bom motorista. Pois é, a pessoa que toma uma multa não necessariamente é um mau motorista, mas ela já está sendo punida pelo caso do sistema de crédito social chinês da carteira de motorista aqui no Brasil. Então, essa é a ideia do pessoal. É importante prestar atenção nisso, porque até lá na China, quando eles implementaram esse sistema de crédito social, eles fizeram isso. Em princípio, o crédito social não é uma punição para você. Ele te dá benefícios, caso você se comporte direitinho, você não xingar o Xi Jinping na internet, coisa e tal. Aliás, ninguém sabe se teve o golpe mesmo ou não teve. O cara não apareceu até hoje. Continua estranho os aviões lá em cima de Beijing até o momento que eu gravo esse vídeo. Ninguém sabe o que aconteceu. Vamos aguardar para a gente ter alguma posição sobre isso aí. Mas a ideia lá, ele nunca falava assim, não, você vai ser punido se você perder ponto. Não, você vai ganhar benefícios se você somar pontos. Olha que coisa. No final das contas, é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. Aliás, é pior ainda, porque... Para para pensar. Se você começa o cadastro no máximo dele, no topo dele, e só pode perder pontos, é o mais justo possível. Você já começa no máximo. O sistema já te trata como uma pessoa idônea para início de conversa, como deveria ser justo. Se você tem que ganhar a confiança do sistema, tem que fazer coisas para ganhar pontos no cadastro, é pior ainda. Então, essa é a coisa, né? Essa é a crueldade da coisa. Eles chamam de cadastro positivo. Vai ser bom para você, motorista. Olha que maneiro. Você que é um bom motorista e coisa e tal. Não, é o contrário. Ele está punindo de novo motoristas do mesmo jeito que era a punição atual. Não tem nenhuma mudança em relação a isso. Já está valendo. Agora, o que não deixou claro ainda é justamente quais são esses benefícios. Porque, no caso, você vai ter benefícios que vão depender de cada estado. Podem ser diferenciados para locação de veículos, contratação de seguros, descontos em pedágios e coisa e tal. Mas não tem nada definido, definido não, entendeu? Por enquanto, é só ideia. Cada município, cada estado que vai definir como é que vai fazer com esse cadastro positivo de motoristas. Repara como é que é. Exatamente a ideia do crédito social chinês. É igualzinho o estado controlando a sua vida, te dando pontinho se você for de acordo com o que o estado quer. Hoje, por enquanto, é só multa de trânsito. Menos mal. Amanhã, se você botar um adesivo do carro contra o governo, isso já é uma multa contra você. Você já perde pontinho no cadastro social do governo, lá no crédito social da sua carteira de motorista. Meu amigo, isso é preocupante, esse tipo de coisa. Tenha sempre em mente isso. Não existe cadastro positivo. Todo cadastro é negativo. Sempre é punição. O governo só pune. Ele não gera dinheiro, ele não gera benefício. Qual que seria o imposto? Vamos supor que isso daqui te dê um desconto no IPVA. Mas qual que é o IPVA justo? É zero. O governo não tem que cobrar IPVA porra nenhuma. IPVA é roubo estatal. Então, se o IPVA tinha que ser zero, não tem valor certo do IPVA. Então, o fato de uma pessoa que tenha mais pontos pagar menos IPVA do que você, é uma punição para você. Você está pagando IPVA mais caro. Não tem esse negócio de cadastro positivo. Esse nome bonitinho que eles botam, é só jogada de marketing. Um absurdo isso daqui. Devia acabar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. Legenda Adriana Zanotto